Música Mais um cervejão aí Pra galera acelerando as madrugadas Nas madrugadas desse dia de Belo Brasil Vida Indaial Santa Catarina Música É o que está dizendo coisa por aí Superfonei O homem que raspa os cabelos da perna Música Música Não sabia que tinha Música É o C18 aí Música É o nosso amigo do Vonei aí Seis anos nativo imigão Seis anos mostrando pro povo como que faz Seis anos nativo imigão Música Aí é parceirão e do nível Música 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 Segura o seu CD E a dona Marlita por aí Segura a dona Marlita Música Música Eitaial Santa Catarina Música 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 E a unidade 030 por aí Vai ser no cara que fala remixada hein Música 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 O homem chegou lá em agronômica Olha o nome da cidade Agronômica Será que pega no whatsapp Música 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 Diz que o centro Diz que o centro Chegou o nome do homem que falou assim hein Que 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 é Compa a bíblia É o caramba amigão Quer comprar ou quer que eu ler Dá pra me dar a bíblia de idiota Senhores Música 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 É a unidade 03 aí hein O homem que tem a bicicleta elétrica amigão Música Diz que a bicicleta dá 200 por hora na reta Não quer ter Música 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 Aí se o centro chegar no boleto do Araguaia Vai se perder migão Pensa na bicicleta Vamos dizer mais um ano Cerezão aí Grupo Elite do Sul Música É o Cerezão então aí Música Grupo Elite do Sul é migão Música 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 E é isso galera Fiquei na bicicleta Batalha Normazém zero Música 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 Música